E você sabia que quando um profissional de saúde atende a um caso de violência contra a mulher, ele precisa notificar as autoridades policiais? Eu preparei uma reportagem que mostra que agora essa comunicação tem regras definidas para tornar o atendimento às vítimas mais eficiente. É lei. Toda mulher atendida em serviços de saúde públicos ou privados e que tenha sinais de violência deve ter o caso informado às autoridades policiais em até 24 horas. Deve detalhar dados como idade, raça, local da violência e o vínculo do agressor com a vítima. Não pode conter dados da vítima ou do profissional da saúde que a atendeu, a não ser que haja risco à comunidade ou à vítima. Tem de ser feita em meio seguro e assinada pela Autoridade Sanitária Estadual. Além disso, se o serviço de saúde não tiver meios de notificar as autoridades policiais, a responsabilidade passa a ser da Autoridade Sanitária Estadual de proceder à comunicação. Os critérios, segundo o governo, vão organizar os serviços de saúde, além de ajudar as vítimas a terem acesso às medidas de prevenção da violência de forma mais rápida e eficiente. Quem já foi vítima de violência doméstica sabe o quanto é importante uma ação rápida e protetiva da parte do poder público. Essa mulher, que sofreu agressões do marido durante 12 anos, tem um conselho para quem se encontra em situação parecida. Denuncie. Quando você abre esse espaço de acreditar na justiça, nas pessoas, você está abrindo espaço para mudar de vida e está dando um basta nas agressões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.